O período de campanha ainda não está aberto ainda, então quem se candidatou, que estiveram nos assistindo, nos ouvindo agora neste momento, que não está liberado ainda o período eleitoral, o período de campanha, então será punido, está em edital inclusive, será punido sim a candidatura de quem já começaram a campanha nesse exato momento. A gente sabe que é difícil estar tendo esse controle, ainda mais quando não é uma eleição tão fiscalizada como a eleição de prefeito e presidente, enfim. Mas a gente, com a nossa fiscalização, do jeito que a gente pode, a gente está tentando, está correndo atrás, então se for pego realmente já fazendo campanha, infelizmente vai perder a candidatura. E o que seria uma campanha antecipada, Glossiane? O WhatsApp hoje em dia é um veículo muito importante também, que vai auxiliar muito deles nesse momento, e que eles podem ser que eles estejam usando de má fé ou mal utilizando. Então, assim, que eles fiquem atentos a isso, às vezes um colega, um primo, um parente, quem sai na frente ganha o voto primeiro, tem muito disso. Então, assim, fique atento, que às vezes você manda para alguém ali, às vezes aquela pessoa não é tão sua amiga, não é tão seu companheiro, igual não é seu best ali, e vai te prestar uma denúncia contra você, você vai perder a sua candidatura por pouca coisa. Então, assim, vamos cuidar com isso daí, espera, vai ter o momento certo, vai ter os santinhos, vai ter o número do candidato, tudo certinho. Então, assim, vamos aguardando, tudo tem um momento certo, né? E para a gente fechar, acho importante a gente falar diretamente com esses 14 inscritos, que esse é um cargo de extremamente responsabilidade. Isso, extrema, extrema responsabilidade. Inclusive, está aberto agora o período de impugnação, onde todo qualquer cidadão autogarsense pode prestar denúncias contra os candidatos, já saiu a lista, como a gente disse, já pode estar lá acompanhando. Então, assim, o CMDCA e principalmente a Comissão Especial Eleitoral já está aberta a esse período de denúncias e já está recebendo. Hoje a Deusirene está nessa função, está ali na Secretaria de Assistência Social. Então, todo e qualquer cidadão que tiver algo contra algum candidato, que estiver ali na lista dos inscritos, pode estar procurando. E, claro, o CMDCA, junto com a Comissão Especial, vai estar analisando tudo. Não significa que a pessoa vai perder o cargo justamente por causa de uma denúncia, não. A gente vai estar procurando tomar as devidas providências e fiscalizar, né? Então, assim, por isso que a gente pede, né, Luiz Otávio, tenha cautela, tenha cautela em tudo. Porque, como você disse, o cargo de conselheiro tutelar principalmente vem, em primeiro lugar, a idoneidade moral. Esse quesito já cai na idoneidade moral. Se a pessoa está querendo burlar o sistema, já pedindo um voto, fazendo qualquer outra coisa que não deva, que não está no prazo certo, significa que ela não é uma pessoa de idoneidade, né? Então, assim, vamos ficar atentos com isso, tá? E a população também vai já ficar atento com todos esses casos que vieram acontecendo e prestar as suas denúncias. Quais são os meios de denúncia? Como que a população pode fazer essa denúncia? As pessoas podem estar procurando, como eu disse, a Comissão Especial, que hoje a Deus Irene ficou nessa função, né? Eu estou como presidente e a Deus Irene está como vice ali na Secretaria de Assistência Social. Mas qualquer outro do nosso conselho CMDCA também está apto para isso, tá? Então, pode prestar suas denúncias, procurar pessoalmente a Deus Irene ali. Se quiser, pode também estar ligando aqui no número do Crasa. A gente pode estar prestando essas informações para as pessoas que estão procurando onde é, como que funciona, às vezes até um número de telefone, mas, assim, as denúncias serão colhidas pessoalmente ali na sede hoje, que está na terceira idade, né? Com a Deus Irene. Com a Deus Irene.